Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz Pai Então por favor me guia pra que eu nunca te trate com indiferença Eu quero realmente te conhecer, ficar mais próximo de você Eu nunca quero deixar de sentir a tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sob as águas eu caminhe, por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme, Senhor em tua presença E minha fé será mais firme, Senhor em tua presença E minha fé será mais firme, Senhor em tua presença